A promotora Leila Maria de Oliveira diz que pediu o afastamento da Secretária de Saúde de Goiânia, Fátima Murié, por improbidade administrativa. O pedido é em caráter de urgência. Segundo ela, a secretária usou dinheiro do Fundo Municipal de Saúde para pagar mestrado no curso de Direito da Saúde para duas servidoras, que entraram na Prefeitura no concurso para nível médio, o que a lei não permite. A portaria é clara, só pode ser despendido um dinheiro desse se for na área da saúde, mas da saúde mesmo, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, ou para pesquisa nessas áreas, não para pesquisa em Direito de Saúde. O curso de mestrado pago com dinheiro público para as duas servidoras foi feito em São Paulo e custou em 2017 mais de 33 mil reais em mensalidades. Também foram gastos quase 15 mil reais em passagens aéreas e hospedagens, um total de quase 50 mil reais. E isso, segundo o Ministério Público, em apenas seis meses de curso. Se elas tivessem concluído o mestrado, a Prefeitura de Goiânia teria gasto mais de 114 mil reais. O Ministério Público agora vai pedir o ressarcimento de todo o valor que foi gasto para pagar o mestrado das duas servidoras. Segundo a promotora, esse dinheiro tem que voltar para os cofres públicos. Enquanto o dinheiro do povo é utilizado de forma errada, a saúde pública em Goiânia vive um verdadeiro caos. Mesmo que a saúde não estivesse o caos que nós estamos vendo nos noticiários todos os dias, mesmo assim seria ilegal, ela não poderia fazer. Agora, pior ainda, pela saúde está vivendo a crise que está vivendo. Nós temos assistido aí pessoas tendo infarto, pessoas morrendo nas filas, pessoas não sendo atendidas. Por quê? Por falta de dinheiro. No começo da semana, vereadores da SEI da Saúde visitaram uma oficina, que recebeu várias ambulâncias do SAMU. O que chamou a atenção dos vereadores foram os valores gastos no conserto das ambulâncias. Uma delas custou mais de 88 mil reais só em manutenção, sendo que o valor de mercado de uma ambulância como essa não passa dos 40 mil reais, segundo os vereadores. Além do superfaturamento, a SEI da Saúde também investiga favorecimentos em licitações e mau uso do dinheiro público pela Secretaria de Saúde de Goiânia.